Olha aí, meus amigos, vamos todos agora rumo ao topo. Como vocês sabem, meu querido amigo Zé, ele na verdade, eu chamo de Zé porque, irmão, né? Ele é o presidente do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, que ajuda você a decolar, ajuda você a subir o morro, né? Rumo ao topo. É exatamente isso que eu vou colocar aqui pra vocês aqui no nosso SBT. Zé, é o seguinte, pergunta de uma carioca do Rio de Janeiro, especial, que tem os passarinhos na boca, olha só que legal. É o seguinte, brincadeiras à parte, olha que pergunta especial pra você que é empresário, você que é gerente, você que é supervisor, olha só. Zé, tenho um profissional muito bom na minha equipe que sempre entregou ótimos resultados. Pois bem, depois que eu o promovi, o rendimento dele caiu drasticamente. Como assim, gente? O que devo fazer para recuperar a performance desse profissional? Isso já aconteceu com você? Aqui comigo? Sempre acontece. Olá, Otávio Mesquita, queridos telespectadores do SBT. Essa pergunta é maravilhosa. Tem um colaborador de alta performance e aí ele é literalmente colocado no nível superior, ele é promovido e ele para de render. Isso pode acontecer por algumas razões. Uma delas é a incompatibilidade da competência dele na nova função. Às vezes as pessoas fazendo algo, ela tem conexão, ela tem habilidade, ela tem competência e isso funciona. E muitas vezes as pessoas não têm o espírito, por exemplo, de liderança, de ser gestor. E aí pode cair a sua produtividade. Outra hipótese é a desmotivação. Gente, quando eu estou numa nova função e o desafio é muito pequeno, isso não me move, isso não movimenta as pessoas. E quando o desafio é muito grande, pode ser que o medo de errar também desmotiva as pessoas. Então nós temos que ter uma congruência e uma estabilidade da capacidade e da habilidade da pessoa e do tamanho do desafio. Porque o pequeno trava e o desafio muito grande também pode travar as pessoas. E pode ser também que as pessoas, essa pessoa, parou de produzir por algum problema na vida pessoal. Ou ainda, uma outra hipótese poderosa é que ele precisa de um pouco mais de tempo para se adaptar à nova função. Mas realmente, quando isso acontece, nós precisamos, como gestores maiores, conectar com essa pessoa e gerar uma reflexão com ela. Então uma outra dica poderosa é que você faça perguntas. Perguntas do trabalho, perguntas de casa, perguntas sobre o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Porque você sabe, se eu tenho algum problema muito grande na minha casa, isso vai refletir, com certeza, dentro da empresa. Se conecta com o seu colaborador, se conecta com a história dele e olha todas essas hipóteses que eu estou compartilhando com vocês. E com certeza, você vai achar um caminho de volta para trazer essa pessoa para produzir cada vez mais e mais e mais. E assim, gente, lembre-se, pessoas são diferentes e não são em todas as funções que nós nos adaptamos. Olha direitinho que você vai conseguir trazer essa pessoa de volta, você vai conseguir impulsionar, motivar ela ou você vai mudar ela para uma nova função. Porque essa não é uma função que tem sentido e significado para a vida do teu colaborador. Seguimos rumo ao topo, até a próxima pergunta. Vocês ouviram? Ouviu? Você ouviu? Então aprende, tá? Opa, tá no ar já, brincadeira. Gente, é o seguinte, é muito bacana. O Zé responde de uma maneira tão correta, tão séria, tão especial, que você vai entender exatamente como você pode ajudar na sua empresa, se a empresa for sua, ou se você for um diretor, um gerente, um supervisor. Isso é muito importante, ok? Obrigado, Zé. Grande Zé presidente do IBC Instituto Brasileiro de Cultura.